Muito obrigado pela vossa presença, quero agradecer também aos convidados do Arquiteto Palmeiras da Rocha, naturalmente vindo do Brasil e acedeu o nosso convite de estar aqui hoje, e ao Carlos Magno, experiente jornalista, que tem aqui uma difícil tarefa de acompanhar o Arquiteto de Palmeiras da Rocha. Difícil tarefa na perspectiva de conseguir, como o Paulo dizia, daqui à estratosfera, é o limite. Antes de mais, queria-vos contar um pouco o envolvimento da casa no filme e dizer o quão estimável é este projeto para nós. Para nós, Casa da Arquitetura, para mim pessoalmente, com o Rui Furtado e com o Ricardo Becórdão, há alguns anos que já acompanhamos, há 10 anos que acompanhamos o Arquiteto de Palmeiras da Rocha, quando a Joana nos falou deste projeto, foi para nós, Casa da Arquitetura, uma vontade de participar, porque eu pessoalmente sentia que era necessário registar em tempo útil um conjunto de conversas que íamos tendo durante este longo tempo que íamos trabalhando. e assim foi. Gostamos imenso desta participação do filme, porque eu pedia à Joana e à sua colega uma grande salva de palmas pela realização do filme. Assim sendo, vamos começar e eu vou retirar-me aqui do meio destes dois gigantes com um pequeno trecho do filme que mostra um pouco, como vocês já viram na sua totalidade, o que pode ser um modo para sair em qualquer uma das direções que os presentes queiram. A todos, muito obrigado, Paulo, e queria também agradecer naturalmente a oportunidade, foi um gosto para nós ter-te aqui hoje, Joana, lançar aqui no Porto o filme, teres escolhido o Porto para vir aqui lançar este filme, que naturalmente sabemos que vai correr mundo. Muito obrigado a todos. A todos, muito obrigado a todos. A todos, muito obrigado a todos. O seu avô, meu pai, quando tinha 22 anos, recém-formado, foi construir o tal Açude. E ele pediu um caboclo para seguir. Ele sabia que esse caboclo já tinha matado muita gente, aqueles que usam punhal aqui. Aí passaram duas noites juntos, porque foi uma expedição longinha. dormiram, cozinharam uma coisinha. E eu acho que muito malandro, eu posso dizer, seu avô perguntou na beira da fogueira de noite para o cara assim, e quantos você já matou? Uma coisa de Guimarães Rodas? Você podia dizer, né? E o camarada disse a ele, essa é a graça, o cara respondeu, falou assim, doutor, eu nunca matei ninguém. Eu só espeto, quem mata é Deus. Então você vê que, para falar de Guimarães Rodas, viver é muito perigoso. Está certo. Eu tenho consciência que o negócio está indo um pouco para a estratosfera, mas, às vezes, não custa muito conversar de um modo que aparentemente parece que estamos entrando em delírio, mas se você depois pensar um pouco em costurar, as coisas têm sentido. Olha o que nós estamos falando e o que eu li outro dia que me impressionou muito. Um dos maiores filósofos, que ainda está vivo aí, pessoal da Escola de Frankfurt, se não me engano, Heidegger. Ele tem uma aula, qualquer coisa que está escrito, registrado, foram algumas aulas, como se fosse um pequeno curso, um ensaio, em que ele faz, porque foi seduzido e queria comentar enquanto filósofo, condição humana, tudo isso, o diário do Van Gogh. E nesse diário, não é o Heidegger que diz, ele cita, o Van Gogh disse literalmente o seguinte, eu estou hoje convencido que a história do homem é a história do trigo. Dois pontos, olha como ele escrevia dentro. Estamos na terra para desabrochar e sermos moídos para nos tornarmos pão. Ponto. Acabou. E diz assim, cuidado com aquele que não é moído. Olha que maravilha. Ou seja, você é homem, você é mulher, você está vivo, você é criança, cresce, etc. Mas o fazer, engendrar essas questões, ser capaz de contar para o filho, 50 anos depois, essa história, não sou eu que mato, eu sou espeto. Saber que isso é importante na costura da formação da mentalidade do homem, etc. É fundamental, é a essência da condição humana. Não é uma visão de morte, também os filósofos dizem uma coisa que anima muito essa visão de fazer o projetado. Diz assim, todos nós sabemos que vamos morrer. A vida é curta, mas também sabemos que não nascemos para morrer, nascemos para continuar. Isso é muito lindo. É a imagem de um eterno acabamento da existência humana no universo. Depende de você transmitir o conhecimento, avisar. Essa é a questão da humanidade. Nós estamos aqui, não fomos extintos ainda, por essa concomitância da formação, da consciência e da linguagem. Não sei por que eu não consigo falar de arquitetura sem falar dessas coisas que, diretamente, não tem nada que ver. Se você quiser, podemos falar de uma casinha qualquer que é engraçada. Até para ver se uma coisa não bate com a outra. Você até perguntou. Como é que um faz uma casa diferente do outro? É que não é diferente. É como literatura. É a mesma coisa dito mais uma vez, capaz de te seduzir como nunca te seduziu antes. A mesma coisa. Nós estamos condenados a isso. E nós vamos inventar e inventar sempre. A mesma coisa. Para sermos os mesmos. Boa noite. A sala está muito bonita. Na primeira fila tem uma grande diretora de cinema. Eu vou falar um português com algumas palavras em brasileiro, para que a Joana perceba e a família do arquiteto perceba. Eu comovi-me com este filme. E gostava de ver a Joana em Veneza, daqui a uns tempos, a ganhar um leão de ouro, com um documentário deste e de outros Pritzkers, que eu acho que é a altura de ir começando a fazer. Pois o seu pai é um verdadeiro Marlon Brando, ou um verdadeiro mais troiano. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Alguém disse. Alguém disse que é Charlie Chaplin. Bom. Obrigado Nuno. Obrigado Rui Furtado. Eu aqui vou cometer uma inconfidência. Eu almoço aos sábados, habitualmente, com o Souto Moura e com o Rui Furtado, numa vala comum, onde nós costumamos encontrar-nos. E o Rui Furtado, onde há muitos anos a dizer-me, tens que conhecer o Paulo Mendes da Rocha. As conversas terminam, já tens que conhecer o Paulo Mendes da Rocha. Eu hoje tive esse privilégio de conhecer o Paulo Mendes da Rocha e ver o filme. E a primeira pergunta que eu tenho necessariamente que fazer ao Paulo Mendes da Rocha é Quantos é que você já matou? Só fala na presença do seu advogado, se quiser. Bem, pelo jeito que eu ando vivendo, eu estou realmente matando a mim mesmo, né? Mas, olha, obrigado porque ser moído, moer o Paulo Mendes da Rocha... A imagem é muito bonita. É muito bonita. É muito bonita. E citar o Heidegger a propósito... Citar o Van Gogh na palavra do Heidegger também foi muito bonito. E acho que hoje não tivemos arquitetura. Tivemos uma aula de filosofia. Há uma frase da Bíblia que a mim sempre me impressionou. Que é esta. A Bíblia diz, Caim matou Abel e foi construir uma cidade. O Caim não deixou descendentes. O Abel era o irmão único. Não deixou descendentes. E o Caim foi construir uma cidade. Bom, depois houve várias. O Santo Agostinho inventou a cidade de Deus. Mas a Bíblia começa assim. Que cidades são estas que nós habitamos? Que cidades são estas que nós estamos a construir? Para um filósofo ou para um arquiteto. Capixaba. Queria ser engenheiro naval. Marxista, assumidamente. E que tem do mundo uma visão mais próxima da geografia do que qualquer outro arquiteto que eu conheço. Mantém a sua frase que diz que a arquitetura é geografia. Começa na geografia. É transformação da geografia. Transformação da geografia. Mas é sem dúvida. Não é uma ideia absolutamente estabelecida. Mas pode ser posta para que se diga é ou não é. Ou seja, a natureza, por tanto que se fala dela, por si mesma, não é habitável por nós. Não basta para nós. Nenhum de nós viveria nada da simples natureza. O que se chama habitat humano e, portanto, também isso nos transforma no humano que somos hoje, é construído como transformação da natureza. Ou seja, para um arquiteto, a natureza nunca é uma paisagem. A natureza é um conjunto de fenômenos. Ventos e mecanica dos fluidos, etc, etc. Mas isso, principalmente quem mora nessa cidade, quem nasceu, vive aqui, compreende muito bem. Tudo é transformado para que a natureza consiga nos abrigar. Basta ver, por exemplo, na cidade do Porto, as magníficas pontes que estão aí. Ou seja, o planeta só é habitável tanto tempo assim por nós, esse macaco que aprendeu a andar, depois de falar. Porque nós transformamos a natureza em um habitat possível para nós, porque ela simplesmente não é. No fundo, essa questão é a razão, digamos, do aparecimento da engenharia, da arquitetura, etc. A ideia muito forte que aparece em toda a sua obra e em todas as suas explicações, em todas as suas declarações, é que é um bocadinho aquela ideia do Hegel de que o espírito gera matéria. E, portanto, o projeto nasce de uma ideia que depois se vai transformar em matéria, em concreto, em obra. E quero que as pessoas conheçam o processo. Aquela piscina lá em cima, naquele edifício em São Paulo, magnífica, demora, Joana, dez minutos a explicar no filme, ou quase, é uma longa explicação, uma longa viagem. E é, talvez, um dos momentos do filme onde se percebe melhor que o Paulo Mendes da Rocha, além de um grande arquiteto e de um grande concretizador, é também um professor. O professor, explica-me o que é que faz. Nunca lhe aconteceu criar uma obra sem saber porque é que a sua obra nasce assim, ou lhe sai assim? Fiz-me atender na pergunta. Isto é, é tudo muito racional? Tudo tem explicação? Tudo tem uma lógica? Ou há momentos em que a criação é completamente livre e não explicável? Não existe a ideia de criação livre. Ao contrário, é um trabalho árduo. O que acontece nesse discurso que você provocou, que está na afirmação do próprio filósofo, que você convocou também, é que nós, os vivos, ao mesmo tempo, há tanto tempo, estamos condenados, como quem disse, ou uma condição inesorável. É transformar ideia em coisa. Ou seja, ninguém pode imaginar nada da ideia que passa na sua cabeça a não ser que se transforme numa coisa. Entendendo como coisa, seja uma dança, uma música, uma construção, etc, etc. O arquiteto perguntava isso à Joana. Como é que você faz os filmes? Esse filme nasceu como? O trabalho, pedindo à Joana para explicar também o trabalho que ela faz. Você precisa entrevistar a Joana. A Joana fez um filme sobre si. E esse lado, repare, a Joana criou um filme, que não é um objeto de arquitetura. Mas tanto a arquitetura, como o cinema, como a literatura, como todas as artes, têm esse lado em que os mecanismos da criação têm uma lógica. E é isso que muitas artistas, entre aspas, de uma maneira geral, contrariam. Dizem que... Não compreendiam ou compreendiam? Contrariam. Eu nunca imaginei que um artista, sabendo quem são os que a gente, inclusive, ama, estima muito, etc. Se estivessem a fim de contrariar coisa alguma, o que emociona um artista e o leva a trabalhar, etc. Inventar modos de expor o seu discurso, é justamente a não contrariedade para dizer Você não percebeu que é isso que todos queremos dizer? Ao contrário. O que alimenta a ideia de obra de arte, esse discurso tão sedutor, é justamente chamar a atenção para aquilo que já estávamos dizendo. Sabe como é que eu quero dizer? Apesar de tudo, todo o esforço que os artistas fazem para, nesse episódio, serem o mais claros possíveis, nem sempre as pessoas entendem. Se você permitir, porque fica um pouco assim, diletante a nossa conversa, eu vou dar um exemplo. Posso? Claro. Vejam vocês uma obra de arte absolutamente conhecida por todos. E, portanto, eu posso comentar com vocês como se estivéssemos vendo. Eu proponho mesmo que se imaginem que estamos vendo a Guernica do Picasso. Tem. Como aquilo foi uma bomba jogada numa cidade em defesa e era isso que ele queria replicar para mostrar a infâmia daquilo. Lá está um cavalo estripado, uma mãe com a criança explodida, etc, etc. Os horrores que já sabemos. Nunca vi elogiado, em particular, nem comentado, aquilo que mais me impressionou no imaginário do Picasso que está lá. Que é uma lâmpada que tem, assim, na parte alta do lado esquerdo. Dentro de um triângulo. Como quem diz. E, além de tudo, destruíram a luz elétrica que nessa cidade já havia. Porque, naquela época, poucas cidades, pouco a pouco as cidades foram capazes, por razões de etc, de possuírem luz elétrica. Vocês já imaginaram o que foi a vida dos nossos antepassados antes da luz, digamos, elétrica. Você ser capaz de apertar um botão, acender a luz. Uma criança que chorasse à noite numa caverna escura. A mãe não podia saber se era uma cobra que estava comendo. Não havia uma geladeira ligada para buscar uma... Enfim, o que foi a vida do homem antes da energia elétrica. E o Picasso pôs isso lá como uma das infâmias que foram destruídas com aquela bomba. Ninguém comenta isso. Mas é uma bela observação. Ninguém comenta isso, que a maravilha da Guernica, aquele panegírico todo lá, muito bem descrito, para comover imediatamente o horror. E a lâmpada elétrica. O que há de mais extraordinário para que estejamos aqui são as coisas que nós mesmos fizemos. Pela simples natureza, há muito tempo estaríamos extintos. Isso faz ver os arquitetos que estão aí querendo aprender a fazer casinha e construir, que é possível imaginar, principalmente a partir daqui de Portugal, de Portugal, navegação, descoberta da América, que já podemos dizer sem nenhum exagero, ou melhor, lançar a imaginação nos horizontes do absurdo. Sem isso, já de uma maneira bastante possível, estamos já imaginando a possibilidade da expansão da vida humana no universo. Está lá um mecanismo menor que essa garrafinha de água, mandando imagens dos anéis de Saturno, etc, etc. Portanto, o horizonte dessa questão que vocês estão envolvidos, eu, nós, chamada arquitetura, é infinita, digamos, é a essência da questão humana, transformar a natureza para que seja habitável. Claro que, no dia a dia, você vai acabar resolvendo a janela de uma sala. Porém, o objeto da arquitetura, como forma peculiar de conhecimento, peculiar à natureza humana, é a nossa existência no universo. Essa é a questão. E, à luz dessa filosofia... Não é uma questão formal, esse estilo, aquele estilo. Tudo acaba adquirindo, de uma certa forma, a ideia é coisa, portanto, uma coisa. Porém, não é a coisa em si que interessa. É a possibilidade de nos adequarmos, no tempo histórico, a essas transformações inevitáveis, da natureza ela mesma, para podermos viver. Por isso é que os engenheiros gostam muito de si. Como? Por isso é que os engenheiros gostam muito da sua arquitetura. É... Pode ser. Eu nem gosto muito deles, mas pode ser. É que a arquitetura só raciocina com a engenharia. É preciso pensar nisso. Posso falar? Claro. Vejam vocês. Ninguém duvida da ideia. Duvida, quer dizer, aceitamos plenamente, maravilha, as pirâmides do Cairo. Mas por que diabos seria aquilo tão extraordinário até hoje? Por que ninguém consegue esquecer? Porque é uma construção, eis a engenharia. absolutamente extraordinária. Você imagina o sonho que aquilo deve ter sido como estímulo naqueles horizontes infinitos do deserto, da região que está lá. À frente do Nilo, um rio praticamente horizontal, que flui muito tênue e correnteiro. Eu estou aqui. É por uma pedra a 120, 130 metros de altura. Hoje vocês veem aí na rua essas gruas. Imagina vocês sem máquina. Como é que eu posso por uma pedra lá em cima? Com máquina inesoravelmente. Ou seja, no primeiro capítulo, hoje, como ciência da física, chamado mecânico, o primeiro capítulo é mecânico. Máquina simples. Existe a alavanca, o plano inclinado. O plano inclinado é uma máquina simples, porque você arrasta a coisa que você quer por lá, dividindo a força. A pirâmide é uma sucessão de rampas. É máquina. A construção da pirâmide foi uma forma maquinada de chegar com as pedras. É por isso que elas estão lá. Não é que representa isso ou aquilo. Passa a representar, claro. Mas é o êxito da técnica. Um dos exemplos que me ocorrem mais antigos dos êxitos da técnica, assim, muito claro, são as pirâmides do Cairo, para não dizer que, entretanto, o Stone Age também. Por exemplo. Portanto, a essência da arquitetura é como se constrói aquilo. Isso aqui. Esta cadeira. Em 1950. Um ferro flexível que não havia antes, chamado aço-mola. Se você faz assim, tudo bem. Está na cara. Portanto, um arquiteto que se preza não deve pensar em arquitetura. Deve pensar em formas engenhosas de realizar desejos humanos, necessidades de desejos. Aí entra o engenheiro para dizer, deixa que eu sei fazer. Não. Mas sei fazer o que você disse antes, que é isso que queremos fazer. Ou seja, essa divisão entre engenharia e arquitetura, claro, a sociedade resolve, mas realmente não há. Todo bom engenheiro é um excelente arquiteto. E todo arquiteto, mais ou menos que seja, é um tanto engenheiro. Independente de luta de classes, etc., que pode dizer que não, mas mais ou menos é isso. Não há limites para o raciocínio humano. O melhor raciocínio que você possa imaginar para si mesmo tem que ser de uma abrangência total. Não se raciocínio por partes. Um projeto não é feito por partes. Você vê tudo de uma vez só. Porque a capacidade da nossa mente, eis o computador que está aí, que só copia a nossa... mostrando como ela é infinitamente poderosa ou capaz, etc. Bom... Um engenheiro... Eu não pretendo entender de arquitetura. Estou falando isso para dizer... São as coisas que eu imagino. E que a Joana sabe muito bem, não é, Joana? Um engenheiro presente nesta sala disse-me há umas semanas, a propósito do Museu dos Coches em Lisboa, que aquela obra só podia ser feita por um arquiteto americano, do continente americano, por causa da sua dimensão e da dimensão dos objetos que lá vão estar ou que lá estão. Eu vi a sua memória descritiva do projeto do Museu dos Coches, ainda não o visitei, mas só a explicação que deu para o projeto e para a Rua da Junqueira, que aliás aparece aqui no filme, são explicações muito funcionais, mas ao mesmo tempo muito engenheirais, se me é permitida a expressão, e que pensando naquele pequeno promenor que é o museu que o arquiteto fez, eles no fundo estão a pensar Lisboa inteira. Estão a pensar? Lisboa inteira, a cidade inteira, ou seja, é impossível fazer aquele museu, fazer aquele projeto, sem pensar, e o arquiteto disse-o claramente em duas entrevistas que deu sobre o Museu dos Coches, que ali está grande parte da história de Lisboa, nomeadamente a partir do Tejo, quando explica a relação do Museu dos Coches com o Tejo. Mas o que mais me fascinou foi, de facto, a relação com a Rua da Junqueira, aquela rua de trás. Gostava de ouvir falar um pouco sobre isso, e sobre a primeira vez que viu aquele local, atendendo, aquela era a geografia já construída pelo homem. Bem, mais ou menos, digamos, diante do que eu já falei, a transformação da natureza. O que ali aparece como muito comovente? O lugar, visitando o lugar simplesmente, antes de fazer qualquer coisa. É que há uma pequena travessa ali atrás da Rua da Junqueira, por exemplo, que... Eu quero dizer isso porque a notícia está lá, antes que você examine na história, porque, se examinar, tudo isso vai ser comprovado. Claro. Mas, na primeira notícia, eu não sei se eu consigo falar com clareza. O que eu queria dizer é que eu fico um pouco indignado como todos não compreendem isso. Porque isso está evidente simplesmente nomeando que ali aquela travessa, junto à Rua da Junqueira, chamava-se Travessa da Antiga Alfândega. Antiga... qualquer coisa. Alfândega antiga. Ou seja, o tajo, as águas, chegavam ali. Todo aquele território foi ganhado depois. Chamam-se territórios ganhados do mar. Ou seja, são transformações do lugar para que possamos viver ali. Que o homem nunca consegue viver no território como ele simplesmente é. O exemplo mais extraordinário, sem dúvida, deve ser Veneza, não é? Se você deseja, por razões, estar ali, quais seriam as razões? Navios, navegação, conseguir chegar ali, etc. Aquilo tem que ser inaugurado como uma cidade, seja com a dificuldade que for. Nós vamos resolver. Portanto, todo aquele terreno que foi destinado, no caso, para a construção do Museu dos Costes, não existe ou não existia. Ele mesmo já é fruto de um projeto. É fruto de um projeto. naquele lugar. Eis a monumentalidade da coisa. Para aí vem o Van Gogh para dizer sermos moídos e transformados em pão. Se você não come o pão, você não vai compreender nunca nada. Portanto, você chegando no lugar, tem que ver tudo isso por razões de conhecimento, de educação que é corriqueira. Quem não sabe? Já que o nome daquela rua era Antiga Rua do... Chama-se Territórios Ganhados do Mar. É fácil aqui em Lisboa ver que não há nenhuma montanha que foi demolida para que a terra fornecesse o aterro necessário. São águas de dragagem do próprio canal do rio que se tornou melhor navegável porque o calado. É uma maravilha. São só trabalhos humanos que estão descritos e você tem que continuar. Ou fazer qualquer coisa que seja que não tinha sido pensada tão antes, porém que seja coerente com esse andamento histórico da ocupação do lugar. Na minha opinião, independente de eu ter conseguido ou não fazer, o Museu dos Costes tem essa graça porque ele é, uma vez construído, tão importante por fora quanto por dentro. Uma transformação do lugar. Todo lugar, etc. Não sei se eu perdi o fio da meada. Não perdeu e acrescentou alguns dados, mas eu tenho uma pergunta. Portanto, o arquiteto não é quem inventa, é quem sabe continuar. É como quem pega uma calça, digamos, para falar dos homens, o traje masculino, e quem enfiar pela cabeça. Não é por aí, presta atenção, depois se inventa outra, mas por enquanto tem que ser assim. moído e transformado em pão. Muito bem. Ser comido. Mas a pergunta que eu ia fazer nessa sequência era se não estivesse ali o Centro Cultural de Belém, o Museu dos Costes seria a mesma coisa? Aquela obra magnífica do Gregotti. Faria o mesmo projeto? Sim. Resposta perfeita. Sim. Tem nada que ver uma coisa com outra. Por isso mesmo. A explicação... A explicação... A pergunta que eu ia fazer sobre o... É muito policiosa, mas pode continuar. Não, não, não. A pergunta sobre o Museu dos Costes. Volta à questão da grande dimensão. E de guardar objetos de grande dimensão. como é que... O que é para si, à luz da sua... da engenharia, à luz da... à luz da sua própria visão da história, o que é um coche? Para o qual fez um museu. Um coche, disse-o já em duas entrevistas que viu, que eu vi, tem ouro, é um objeto muito valioso. Faltam-lhe os cavalos, não é? O que é um coche para si? O coche, para mim, fundamentalmente, representa uma magnífica demonstração do engenho humano para permitir que você possa viajar, por exemplo, daqui até a Itália, conversando com um amigo. Se for nobre, se for rico. Dentro de um espaço obrigado que, se chover, você nem toma chuva. A grande... Uma das, talvez, grandes questões ou estímulos para as coisas que nós inventamos tão extraordinárias, na minha opinião, sempre foram, entre outras razões, é claro, a possibilidade de podermos conversar, inclusive a própria cidade. A cidade é para isso. E o coche não é outra... É muito difícil você conversar, cada um montado num cavalo viajando. Já no coche é mais possível. E apesar de ter lá fora um infeliz que fica comandando os cavalos, etc. Aí já entra o senhor Marx para dizer que temos que abolir a exploração do homem pelo homem, tudo bem. Mas, de qualquer maneira, o coche é o começo de tudo isso. Do automóvel, do trem, do avião, etc. Tanto que esse museu, na realidade, o museu dos coches de Lisboa, que já estava lá no antigo picadeiro, que é um dos museus mais visitados da cidade, o turismo, etc., 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 etc. Além disso, não é só, apesar dessa questão ser fundamental, a proteção daquele tesouro para o resto da existência, que lá não tinha condição, climatizado, é muito delicado aquele instrumento todo, porque tem tecido, couro, isto e aquilo, ouro, madeira, etc. precisa ser blindado, climatizado. Além de tudo isso, é um museu do engenho humano no transporte, dali para o avião, dali para o automóvel, sem dúvida. Então, aquele museu pode sofrer e exibir. Episódios extraordinários. Amanhã, no meio daqueles coches, você pode pôr lá o lançamento do último carro movido a energia solar, coisas assim. Ele é um museu que tem que ser atualizado sempre do ponto de vista do interesse daquela questão a partir da roda, etc., etc. O cavalo, por exemplo, que lá não entra por absurdo, que é um instrumento fundamental na existência daqueles coches, até hoje nós chamamos como unidade de potência dos motores, cavalo mecânico. Só isso. O museu é tudo isso. Não é só exibir aqueles estafermos dourados lá. Muitas vezes até ridículos, absurdos, não é? Como é que você precisa? Um Netuno de madeira esculpida, revestido de ouro, atrás do carro. Há um plano, inclusive, crítico da mentalidade do homem na história contido naqueles instrumentos. É um museu que vai muito longe. Não é só você olhar o coche. Eu pensei que tudo isso, em tese, em princípio, não que resolva totalmente o problema, mas muito rico para, desde já, ficar claro naquele museu, diante deles mesmos, os coches, que são, por outras razões, belíssimos exemplos, como quem diz, da nossa estupidez, inclusive, que as paredes necessariamente altas, porque não se pode exibir aqueles artefatos tão volumosos num espaço acanhado, paredes enormes, se prestam a projeções e aí o cinema pode dizer o que você quer. Então, esse museu pode ficar como um belo museu naquele lugar por muito tempo. É essa a ideia, basicamente. Não é um funcionalismo imediatista. Você fazer uma esplanadinha, pôr um coche lá em cima, no fundo fazer a reprodução de um palato, não é por aí. É uma visão dinâmica do raciocínio, etc. O Humberto Eco dizia que os homens hoje constroem automóveis como antigamente construíam catedrais. Há um certo exagero nisto. Mas, ao ver os coches, que são esses sim, verdadeiras obras de... Já sei que não considera aquilo arquitetura, considera aquilo outra coisa. Tem muitas cornucópias para o seu gosto, não é? Não é ruim? Tem umas cornucópias em excesso. Mas hoje, quando olha para aquilo, não sente, como qualquer bom marxista, que a luta de classes continua a ser o motor da história. Olhando para o museu dos coches, ou para aquilo que o museu dos coches tem lá dentro. Bem, hoje, você podia dizer que a luta de classes, como motor da história, tomara que não seja no futuro, pela inteligência do homem. É um capítulo que temos que justamente ultrapassar. A revolução não foi feita, a ideia de revolução, não foi feita para jogar os homens a se matarem uns contra os outros. Quem gosta de pensar como quem projeta, visões ideais, portanto, para a nossa existência, a palavra revolução é de total horizonte festivo, horizonte de confraternização, de realização daquilo que tanto sonhamos há tanto tempo. Principalmente, não como imposição, mas como, aí, consenso estabelecido. Não vai ser tão cedo. Isso ainda tem muito tempo. E pode ser um ideal, inclusive, nunca alcançado. Alcançável. E podemos ser distintos, etc., etc. Não somos, necessariamente, jamais seremos donos da história. A graça da história é que tem que ser um convênio entre nós. Portanto, o grande instrumento de tudo que fazemos talvez seja isso que se chama, difícil de saber exatamente o que é, mas a capacidade de sedução daquilo que faz. E a relação do homem com a natureza, no fundo. É, não pode ser imposto, mas é porque seduz-se, você aceita e diz, sim, vamos experimentar essa aí. Porque nós jamais saberemos exatamente o que fazer. Mas podemos dizer hoje, principalmente, sabemos muito bem o que não fazer. Isso não vai dar certo. Isso é erro, isso é acerto. E a vida será sempre para nós uma experimentação eterna. Vamos ter que terminar esta conversa. Ainda bem. Porque a conversa está muito boa, mas ninguém nos aguentaria muito tempo. O arquiteto diz ali no filme que no futuro não imagina casas particulares ou casas isoladas em cidades como São Paulo. e tem uma visão da cidade que passa, por exemplo, por não localizar as saídas de metrô num sítio onde depois a cidade acaba por ficar... Como é que se diz? As crianças acabam todas por ir para a escola ali ao lado, sendo que as crianças não viajam de metrô. Portanto, há uma certa racionalidade. Mas eu gostava que me dissesse o que é que pensa que vão ser as cidades do futuro. Quando digo futuro, digo tendo em conta que as novas gerações viajam muito mais, deixaram o automóvel, procuram a velocidade não na estrada, mas a velocidade na net, no digital. Têm outros ideais de vida. O mundo está a mudar muito. E como é que vão ser as cidades do futuro? No fundo, é essa a grande questão. Olha, essa plateia é fundamentalmente feita de jovens. Arquitetos, estudantes de arquitetura. Eu acho que não há estímulo melhor para vocês que são estudantes do que ver aqui sentado um arquiteto velho que diz diante dessa pergunta, eu não sei. Vocês terão que saber. É por isso que é estimulante ser arquiteto. Não tem que aprender algo árduo que não sabe bem. Ao contrário, tem que realizar os altos desejos humanos. Então, nós não sabemos. Vocês terão que saber. Só uma última pergunta pessoal. Quando vi o filme, eu não vou entrevistar a Joana, falarei com ela depois noutra altura, mas apetece-me muito falar com a Joana sobre o filme. Aquela imagem onde se vê o barco da janela, tem o número 7, salvo eu. É uma imagem poderosíssima. Do quê? O barco. O barco? Sim. Passa o barco. Aquele plano da janela, não é? Sim. O navio passa. Quando viu essa imagem no filme da Joana, sentiu que aquilo era um dos seus traços biográficos, atendendo à profissão do seu pai e àquilo que quis ser até aos 14 anos, ou seja, no fundo continua a construir cidades flutuantes ou não? Ela que viu. Porque... Reconhece-se naquela imagem? Ela sabe. das emoções. Há coisas no filme que nunca tinha contado à Joana, por exemplo, isso, não é? É. Não sabia que... É uma lição, inclusive, para vocês também, se permitem. Não é uma lição. Não existe lição, mas um aviso. Memórias da infância são fundamentais na formação da nossa consciência, etc. Prestem atenção. O navio não existia sempre. O que vocês vão inventar? É isso aí. Muito bem. Foi mesmo um privilégio. São 11h30. Acabámos em boa hora. Nuno, não sei se há alguém da plateia que queira fazer... Não? Tu próprio? Senhor arquiteto, agradecemos-lhe imenso o ter passado aqui pelo Porto. E... Espero... Espero que continue... Muito obrigado. A ser um... Um jovem com adolescência permanente. O que vocês podem descer? Que vocês estão precisando da uma barra? O que vocês vão achar? Qu Amazing! Certo. Que você vai achar. Diga, uma barra. Certo.